Chegou a moça, falou um negócio aqui no meu ouvido Cês até me desculpam tá falando um assunto tão sério já no começo do show Cês me desculpam do fundo do coração Mas é que eu tô, tá entalado aqui, eu preciso botar pra fora Sinceramente, sinceramente Quem aí vai querer ser minha nega aqui? Jogar a palma do meu planeta Vem minhas neguinhas Vem cantar comigo assim, vem Eu sei que você sofreu demais, sabe que eu não fui capaz mais, mas Aquele sonho que era meu, descobri não era seu, é, não É assim, ó Não deu certo, tanta gente manejou Mas o amor nos deu mais uma chance Tu volta e vem me ver Joga a mão no céu que eu quero ouvir tua vida Vem cá, chega junto, vem me amar Vem cá, que já tá maluco na minha vida Mas tô doido pra ser bagunça Vem cá, nega Vem cá, saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo lá e pra te buscar, nega Ai, ai Eu tô fruto pra te amar Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz mais, mas Eu tô fruto pra te amar E aquele sonho que era meu, descobri não era o seu, é, não É, não É, não É, não Não deu certo, não A gente manejou Mas o amor nos deu mais uma chance Se volta e vem me ver Joga na palma da mão que eu quero ouvir tua vida Vem cá, chega junto, vem me amar Vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô doido pra ser bagunça, nega Vem cá, saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo lá e pra te buscar, nega Ai, ai É que eu tô fruto pra te amar Chega pra cá, minha nega Cadê minha nega? Chega aqui, vem dançar Coladinho comigo, juntinho, vem Nega, chega, ajuda o meu, me amar Vem cá Vem cá Vem cá, saudade não quer sossegar Eu tô pronto pra amar vocês, viu, minhas negas?